Bem-vindos de volta a nossa série Olhando para Jesus. Hoje eu tenho um trecho de um dos meus favoritos teólogos, Edward Paysan, que viveu durante os séculos 18 e 19. O texto, é claro, é a respeito do Evangelho e da importância do Evangelho e a incompreensível maravilha do Evangelho de Jesus Cristo. Agora vocês podem se perguntar por que eu fico falando sem parar e de novo e de novo a respeito da beleza do Evangelho. Bem, você nunca pode falar muito a respeito do Evangelho e com certeza você nunca pode dizer muito sobre a maravilha dele, mas também nós vivemos em uma época em que existem tantas distrações, não só no mundo secular, mas também na igreja. E o meu desejo é atrair as pessoas de volta àquilo que é uma pessoa que tem a superação extrema importância, Jesus Cristo e principalmente a sua obra na cruz. Então vamos ler Edward Paysan. Isso foi retirado das suas obras, volume 3. Ele escreve que o Evangelho contém uma grande exibição das excelências morais e das perfeições de Jeová. Elas não serão negadas a ninguém, mas os cegos espiritualmente são ignorantes da sua natureza. Para dar apenas uma visão geral desta grande exibição do caráter de Deus em um único discurso ou até mesmo em um volume, seria impossível. Com menos dificuldade, poderíamos abafar o sol com uma lanterna. Não devemos, portanto, tentar descrever um assunto que não pode ser degradado para sempre, não apenas pelas descrições, mas pelas concepções. Não digo apenas dos homens, mas do mais alto arcanjo diante do trono de Deus. Em nenhuma página menos ampla do que a da mente eterna que tudo envolve e que planejou o plano de salvação do Evangelho, as suas glórias podem ser exibidas. Nem por qualquer mente inferior elas podem ser totalmente compreendidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu servo Edward Paison e o que ele escreveu aqui a respeito do seu filho. E eu oro, Senhor, para que possamos compreender totalmente, não apenas as palavras, mas que nós possamos entender e possamos obter a mesma disposição de enxergar Cristo acima de todas as coisas, para enxergar Cristo, o seu filho, como o Senhor o enxerga, Pai. E para nos gloriarmos nele, como todo o céu se gloria nele, em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos separar frase por frase. O Evangelho contém uma grande exibição das excelências morais e das perfeições de Jeová. Elas não serão negadas a ninguém, mas os cegos espiritualmente são ignorantes da sua natureza. Ele diz aqui, em primeiro lugar, que o Evangelho contém uma grande exibição das excelências morais e das perfeições de Jeová. Já dissemos isso antes, mas vamos dizer mil vezes. que a maior revelação da natureza e da vontade de Deus é encontrada em Jesus Cristo, no seu Evangelho e principalmente na cruz. Você entende? A obra de redenção não é meramente a salvação dos homens, mas a exibição das glórias e dos atributos de Deus. E é somente na cruz que eles são perfeitamente exibidos. Na criação nós vemos a sabedoria de Deus, o seu poder, os seus juízos, nós vemos a sua justiça, sua santidade, na sua lei nós vemos a mesma coisa. Mas no seu Evangelho nós vemos todas essas coisas em maior exibição, mas adicionadas a elas nós vemos as suas misericórdias e a sua graça. Você entende? Nós sempre somos atraídos para trás e os puritanos e os escritores antigos sempre voltavam para o que eu gosto de me referir como o dilema divino, o grande dilema. E isso é porque Deus é justo e Deus é justo e santo. Então como pode esse Deus perdoar o pecado? O pecado ele precisa ser punido e um Deus justo punirá o pecado. Então a grande questão é a questão de todas as eras. É como Deus pode ser justo e justificar homens ímpios. E isso é respondido simplesmente na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, o Deus santo absolutamente, quando o seu filho carregou o nosso pecado, o pai o abandonou. Deus é justo, pois o filho carregou o nosso pecado. O pai derramou a sua ira sobre o filho. E Deus, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus gracioso, ele é absolutamente tudo isso. Como sabemos? Por causa de Cristo, nosso substituto. Nós deveríamos ter morrido, deveríamos morrer eternamente debaixo da ira de Deus. Mas Deus absorveu aquela ira por intermédio do nosso substituto, Jesus Cristo. Então é na cruz onde Deus é mais perfeitamente exibido. E ele diz que isso não será ligado a ninguém, exceto aos cegos espiritualmente, que são ignorantes da sua natureza. Agora é claro que ele está se referindo àqueles que não foram regenerados pelo poder do Santo Espírito. Aqueles que estão à parte de Cristo. Mas temo que haja uma geral aplicação hoje em dia para religiosos, aos ministros da congregação. Sempre que eu vejo uma igreja estabelecida dando às pessoas simplesmente princípios para que as pessoas tenham a melhor vida aqui e agora, eu sei que o ministro está perdido no caminho dele. E se ele já encontrou esse caminho, ele perdeu ele agora. Um verdadeiro ministro de Cristo vai definir Cristo diante do povo de Deus. E saiba que isso não é apenas uma teologia distorcida, impraticável a respeito do céu. É a mesma coisa que nos move, que nos impulsiona, que nos ensina, que nos conforma a imagem de Deus. Então, precisa ser reconhecido que fora do cristianismo, fora do evangelho, fora daqueles que são regenerados, fora da igreja, você vai encontrar aqueles que não encontram beleza e não encontram importância em Cristo. A dor é quando o evangelho de Jesus Cristo é tratado dessa maneira, entre os amigos. Nós precisamos de um reavivamento na terra, nós precisamos de um reavivamento na igreja, mas para que isso aconteça nós precisamos de um avivamento entre os ministros. Nós precisamos dos ministros que não são convertidos, que eles se convertam ou deixem o ministério. E aqueles que são convertidos, que eles cresçam enxergando a importância absoluta da supremacia, a preeminência de Jesus Cristo e do seu evangelho. Agora, Payson continua a dizer, para dar apenas uma visão geral dessa grande exibição do caráter de Deus em um único discurso ou até mesmo em um volume, seria impossível. Eu tenho na minha biblioteca muitos volumes de muitos e muitos puritanos e reformadores. E alguns deles, como John Owen, escreveram ali 16 volumes, as obras de Edward, John Gill, há tantas. E todos eles dizem a mesma coisa, que depois de se exaurirem em uma vida inteira de estudos, depois de escreverem volumes e após volumes e após volumes, quando eles comparam a imensidão do tema, eles veem que não fizeram nada, nem mesmo arranharam a superfície. E é por isso que é tão doloroso quando você vê alguém dizendo, por que pregaram o evangelho? E eu já ouvi ele. Meu querido amigo, como já dissemos muitas vezes, você nunca vai esgotar o evangelho nesta vida, você nunca vai esgotar o evangelho, até mesmo na eternidade. A sua glória é infinita. Você entende? Esse é o trabalho do ministro. É ficar no seu estudo e ir cada vez mais fundo e mais fundo e mais fundo para trazer à tona as complexidades das belezas do evangelho de Jesus Cristo. Agora, Paysan diz algo aqui que... Paysan traz uma bela imagem para nós. Ele diz que com menos dificuldade poderíamos abafar o sol com uma lanterna. Seria mais fácil tampar o sol e colocar ele assim dentro de uma lanterna do que compreender toda a beleza e o poder do evangelho. Muito menos. Seria mais fácil contar todas as estrelas nos céus. Seria mais fácil contar cada grão de areia. do que compreender, entender e proclamar toda a beleza que é encontrada no evangelho. Então, por que o ministro foge para outras coisas tolas? Por que ele procuraria entreter a sua congregação com cantos ou com coisas mundanas? Quando a sua tarefa é simplesmente se aprofundar e pregar o evangelho em pleno conselho de Deus, como é revelado nas Escrituras. Quando fazem essa tarefa, eles exaustam a si mesmo e eles não vão esgotar o tema. Agora, ele continua. Ele diz... Não devemos, portanto, tentar descrever um assunto que não pode ser degradado para sempre. Não apenas pelas descrições, mas pelas concepções. Não digo apenas dos homens, mas do mais alto arcanjo diante do trono de Deus. Agora, Pason não está dizendo que não vai escrever sobre o evangelho. Pason não está dizendo que ele não vai pregar o evangelho. O que ele está dizendo é uma realidade que é apresentada em tantos volumes de tantos homens, especialmente Spurgeon. Quando Spurgeon vai realmente se comprometer a pregar o evangelho, quando ele fazia isso, ele praticamente sempre começava com um pedido de desculpas. Ele dizia, se eu tivesse a mente de um arcanjo, eu ainda não poderia compreender esse texto. Se eu tivesse a voz dos serafins, eu ainda não poderia pregar nem mesmo o que eu sei. E é isso que ele está dizendo aqui. Que quando você e eu, até certo ponto, quando você e eu pensamos a respeito do evangelho, ele é um tema tão sublime, tão infinitamente maravilhoso, que até os nossos pensamentos são uma degradação. Ou algo como uma deformidade da coisa real. Nós somos tão limitados na nossa compreensão, mas podemos dizer o mesmo em relação a maior mente, do maior arcanjo, que eles estão constantemente inclinando para ver o evangelho, para examinar o evangelho, para ver mais sobre ele. Então, ele supõe que eles fogem da pergunta e apenas balançam a cabeça. Então, ele diz que o evangelho, mesmo com o melhor entendimento, com a melhor proclamação, ele não pode ser degradado para sempre, não apenas pelas descrições, mas pelas concepções. Então, ele continua. E essa é uma imagem bela das frases que eu encontrei escritas, a parte das escrituras. Em nenhuma página menos ampla do que a da mente eterna, que tudo envolve e que planejou o plano de salvação do evangelho, as suas glórias podem ser exibidas. O que ele está dizendo? que o Deus infinito, o Deus onisciente, é o único que pode compreender totalmente o plano eterno de salvação e todas as suas glórias. Ele é o único que pode compreender completamente as glórias do evangelho e torná-las conhecidas. Você entende? O evangelho, ele é infinito. todas as coisas que são boas e ele é infinita. Simplesmente infinita. A infinita sabedoria, um Deus infinito, só ele pode entender essa plenitude. Você entende? Essa é a nossa tarefa, ministro. É isso que nós somos obrigados a fazer. Nos exaurir, correndo a corrida por nós e rastrear as glórias de Deus e da pessoa de Cristo. E então, quando nós encontramos, o que encontramos, nós levamos para o povo de Deus. Essa é a nossa tarefa, mas quando tivermos feito tudo isso, exauridos nós mesmos, nós temos que simplesmente abaixar a cabeça e dizer a metade não foi informada, nem a décima parte foi informada, porque ele é infinitamente maior do que qualquer coisa que poderíamos conceber ou proclamar. então ele diz, em nenhuma página é menos ampla do que a da mente eterna que tudo envolve e que planejou o plano de salvação do evangelho. As suas glórias podem ser exibidas. Nem por qualquer mente inferior elas podem ser totalmente compreendidas. a nossa tarefa é impossível, mas isso deve nos trazer uma grande alegria, porque é incrivelmente maravilhoso rastrear algo tão grande e saber que quando nós encontrarmos todas as maravilhas disso, ainda não vamos ter sequer arranhado a superfície de todas as maravilhas. Eu quero terminar e representando, acho que foi Robert Robson em 1758, de onde vem isso? Jesus me procurou quando um estrangeiro estava vagando do redio de Deus. Agora, por que isso é tão bonito? Por causa de quem Jesus é. O santo, o santo filho de Deus, para quem todas as coisas foram criadas. E é maravilhoso por causa de quem nós somos. Estávamos vagando do redio de Deus. E agora, isso não significa que ovelhas sinceras que simplesmente perderam o seu caminho com algum erro mental. Não. ovelhas rebeldes lutando contra o pastor. E ainda, este grande pastor está infinitamente agindo como uma pessoa maravilhosa. Ele vem até nós para salvar, para salvar os maiores pecadores moralmente depravados. Então, ele vai me resgatar do perigo e interpôs o seu precioso sangue. Eu amo essa palavra, interpôs. Eu desejo usar isso, mas muito mais nas minhas pregações. Que é o seu sangue que se interpôs entre nós e o julgamento de Deus. O seu sangue que se interpôs entre nós e a separação eterna, a morte eterna. Interpôs a si mesmo, no momento certo, nos salvou. Como a bondade dele ainda me persegue. Agora, aqui está a parte que eu realmente eu quero fixar na língua mortal. Que a língua mortal nunca pode dizer. Eu espero que depois do seu maior sermão que você já pregou a respeito da graça, que você simplesmente volte para o seu estudo e abaixe a cabeça e lamente. Porque nenhuma língua mortal será capaz de dizer revestido de carne até que a morte me perca. Eu não posso proclamar bem. A língua mortal nunca pode dizer eu posso proclamar bem. Pela loucura da pregação, Deus deseja tornar conhecido o seu evangelho. Mas, essa pregação, ela deve, se for para ter qualquer esperança de sucesso, qualquer esperança de descrever adequadamente o evangelho, a pregação, ela precisa ser conformada com a palavra de Deus. A palavra escrita de Deus e as escrituras precisa ser uma exposição das escrituras e precisa estar no poder do Espírito Santo. Você e eu como ministros e pregadores do evangelho, a nossa grande necessidade é sermos saturados nas escrituras, viver nas escrituras, parar com todas essas ocupações, parar com todas as distrações, parar com todo entretenimento, deixar isso de lado e se dedicar como os apóstolos da antiguidade à oração e ao ministério da palavra de Deus. e sempre, sempre, não importa o texto que você pegar, faça o seu caminho de volta ao Calvara. Bem, então estudamos Edward Payson e um pouquinho aqui e um belo hino de Robert Robson e nós descobrimos isso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês e que ajude vocês na vida devocional, mas também no ministério de vocês. em seu ministério. Deus abençoe.